Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é da madrugada, tudo bem com vocês? E aí 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 Seus seus amiguinhas, gente, olha o que eu encontrei aqui, bom dia, olha, essa pessoa maravilhosa do bem, subiu pra cima, lindíssima, essa festa maravilhosa que Deus permitiu a nós, essa consultora da Mariquet, show de bola, essa é indica, gente, essa é a fashion, é a Simone, é uma cliente amiga com a sobrinha dela, esqueci seu nome, a Sofia, estava aqui gravando o vídeo pra vocês, e, deixa eu fazer bastante vídeo, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontramos a Simone e a Sofia no meio do caminho, só que elas precisaram voltar e aqui é a Praia do Canto. Mas por que Praia do Farol? Ó, vou levar vocês agora lá no Farol. Ó, aqui. Tá vendo? Vou levar vocês ali. Então, também é chamado de Praia do Farol. Essa praia, ela é muito boa, tranquila. Mas, tem esse probleminha aí. Eu não sei se é um problema, mas se a gente tiver numa vibe boa, tranquila do dia, dá pra vir com a família, traz uma aguinha, um lanchinho e vem. Assim, o difícil acesso, né? É... Tem que vir caminhando mesmo. Não tem outro acesso. O carro não vem até aqui. Então... Mas o que eu falei, né? Um dia que tá tranquilo aí com a família, vem. Vem. Só vem. Vocês vão gostar. Tem umas sombras ali e as sombras aqui, ó. Vamos lá no Farol agora. Vamos lá no Farol agora. Vamos lá no Farol agora. No Farol agora. Chegamos ao farol. Tem dias que esse daqui tá lotado pra tirar foto. Ah, gente, um outro meio de vir aqui, ó, de bike. Pega bike e vem visitar o farol. Chegamos ao fim. Ao fim dessa praia. Lá já é a praia de Imbetiba. Aqui, ó, atrás dessas árvores. Tem até os prédios, se dá pra ver, ó. A praia de Imbetiba. Quem me segue aqui no canal, só buscar aí já tem vídeo dessa praia lá, tá? Ela fica mais ao centro de Macaé. Aqui é o porto e essa belezura de paraíso. Vou ver se eu consigo fazer umas fotos dali. Zeus já desvaziou quase essa garrafinha toda, né? Veio só pra baixo do meio, já veio. Ela veio cheia, né? Trazer bastante água pra hidratar bastante ele. Tá quente. Mas ele curte e tá acostumado, viu, gente? Né, Zeus? Ó, agora vou tirar umas fotos ali pra mostrar pra vocês. Olha, gente, que paraíso. Que paraíso. Olha, gente, que paraíso. Agora nós estamos voltando. Vocês viram o caminho que eu falei pra vocês? Então, acesso até essa praia, dá pra vir. Pela praia, como por esse caminho. Quem tiver uma bike, moto, não entra aqui. Porque lá na frente tem uma barreira. Mas a bike faz uma caminhada, uma corridinha. Se vocês já gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários, se gostaram, se não gostaram. Os pontos negativos, positivos. O que eu preciso melhorar. Me dá dica, gente. Se inscreve no meu canal. Meu canal é muito pequeno ainda. E eu preciso da ajuda de vocês pra esse crescimento. Ok? Muito obrigada. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau!